Fiquei doente dois dias depois de ir de férias. Posso usufruir delas mais tarde? Pode interromper as férias e deve comunicá-lo à entidade patronal assim que possível. Se ficar de baixa, entregue ao empregador toda a documentação que o ateste. Com a falta justificada, o trabalhador pode gozar as férias noutro momento por acordo com o empregador. Se as partes não se entenderem, a empresa deve marcar as férias. O trabalhador só pode reclamar se provar que houve intenção de o prejudicar. Saiba mais no site da DEC Proteste.